Esse grupo formado por dois grandes supermercados e um centro de distribuição de secos e molhados está contratando funcionários para atender a demanda de fim de ano por causa do maior movimento nas lojas nessa época do ano. São 70 vagas em aberto. Nós temos vagas para movimentadores de mercadoria, repositores, operadores de caixa, auxiliares de produção, manipulação, auxiliar de padaria, auxiliar de açougue, vigilância. Então nós temos uma gama extensa de grade de vagas que são abertas especificamente para esse trabalho temporário. Só que não está tão fácil encontrar candidatos qualificados. A dificuldade de mão de obra que nós encontramos, pessoas que têm competência, que têm habilidade, está bem difícil de se encontrar. Com a chegada da Black Friday e pouco tempo depois do Natal, o comércio fica mais aquecido. E a expectativa é de que sejam abertas 4.500 vagas de trabalho temporário. De acordo com o Sindicato dos Logistas, esse número representa um aumento de 12,5% do número de vagas em comparação ao final do ano passado. O comércio em Goiás vive um bom momento para as contratações. Alguns fatores, como o maior controle da inflação e a queda nas taxas de juros, têm impulsionado as vendas no varejo. E isso leva as empresas a contratar mais funcionários para atender essa demanda. Quem conseguir uma vaga de emprego temporário no comércio em Goiás tem grandes chances de ser efetivado. Mas, para isso, é importante seguir algumas dicas. O Cine de Anápolis já está selecionando candidatos para as vagas temporárias. Até agora, são 337 oportunidades. O perfil que mais procura é o auxiliar de linha de produção. Mas nós informamos que na diretoria nós trabalhamos com políticas públicas voltadas para a qualificação profissional e para a empregabilidade. E nós sempre estamos encaminhando essas pessoas, qualificando para essa mão de obra exigida pelas empresas. A vaga temporária se transformou em uma oportunidade de emprego fixo para a Alessandra. E não parou por aí. Eu entrei aqui no grupo com emprego temporário. Era final de ano, ele estava precisando de uma pessoa para cuidar de um setor. Eu me candidatei à vaga e logo após eu já fui efetivada, passei para um outro setor. E hoje eu já me tornei líder da padaria, onde eu tomo conta e sou encarregada do setor. E hoje eu já me tornei líder da padaria.